O bálsamo é bem bacana, porque ele dá uma característica de refrescância na cerveja que combinada com uma cerveja estilo Pilsen e com aromatizado com núcleos também refrescantes fazem uma cerveja excelente para você tomar num dia de calor, num dia quente, num dia com os amigos num dia que você quer se esbaldar um pouquinho mais para tomar essa cerveja Três cervejas single woods foram criadas para a gente tentar identificar o que tem de melhor e para tentar identificar também quais são as diferenças entre uma madeira e outra Por exemplo, o que é um bálsamo numa cerveja? O que é uma burana numa cerveja? O que é um IP numa cerveja? A gente tem um público cativo já e esse público já vinha há algum tempo nos cobrando isso pois não tínhamos cervejas mais simples com madeiras brasileiras Hoje a gente tem essas três Temos a cerveja Pilsen com IP, a cerveja Pilsen com Burana e a cerveja Pilsen com Balsam As três com excelente drinkabilidade, ou seja, a facilidade de beber delas é bem legal e ajuda bem a matar a sede E aí Então